Fala aí, tudo tranquilo? Finalmente a Uber liberou uma nova categoria e finalmente eu vou poder faturar mais com isso! Só que não! E já vou explicar o porquê, mas primeiro, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa aquele like, não dói, não machuca, ajuda bastante, depois compartilha com os amigos e no final comenta o que você achou desse vídeo, não esquece! Então vamos lá, vou explicar! Essa semana eu abri o meu aplicativo para trabalhar e... Tcharam! Tava aqui na minha tela, que agora eu sou um motorista VIP. Além de ser um motorista elite, que eu já falei lá no outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima, com o meu troféuzinho, agora eu sou também um motorista VIP. Como que faz para virar um motorista VIP? Segundo a Uber, ter avaliação igual ou superior a 4.75, taxa de aceitação e cancelamento dentro dos parâmetros da cidade, varia um pouquinho de cidade para cidade, beleza? E ter feito pelo menos 300 viagens. Se você atender todos esses critérios, você passa a ser o quê? Um motorista VIP. E do outro lado, agora temos também os passageiros VIP. Que são o quê? São passageiros que utilizaram a plataforma pelo menos 20 vezes no mês anterior. Ou seja, aqueles usuários mais frequentes aí da Uber. Em matéria de ganho, você deve estar curioso para saber quanto que um motorista VIP ganha a mais? E a resposta é nada. Os valores, as tarifas do Uber X VIP são iguais às do Uber X. Então, quais são as vantagens? Vamos lá. Para Uber ser um X VIP, significa que você vai receber mais corridas agora por conta dessa nova categoria. Você vai se conectar aos passageiros mais fiéis, aqueles passageiros que usam a plataforma com mais frequência. Logo, vai dar um pouquinho mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para o motorista. Tendo em vista que não vai pegar passageiro novo. Também a Uber fala que sendo VIP, você vai ser priorizado em campanhas, em ações da Uber. Como, por exemplo, em Porto Alegre e em Curitiba, eles lançaram agora o Clube 6 Estrelas. Onde a Uber está dando água, bala, uma térmica e alguns brindes ali para os motoristas VIP distribuírem para os seus passageiros. Também, segundo a Uber, o motorista VIP é priorizado na fila do aeroporto. Se você está lá no aeroporto e o passageiro aciona um VIP, pula todo mundo na fila e aciona o VIP mais próximo, o VIP mais bem colocado. Agora, nem tudo são flores, nem tudo são rosas. Temos alguns problemas dentro desse novo VIP. Primeiro, passageiros mais distantes. Por conta de termos ainda poucos motoristas VIP, muitas vezes o tempo de deslocamento ultrapassa facilmente 5, 8, 10 minutos. E o passageiro, por ser VIP, às vezes ele não entende por que ele, como é um passageiro especial, tem que esperar tanto assim pelo carro. E pode ser que ele acabe o que? Descontando na avaliação do motorista. Também por ser VIP, muitos passageiros passaram a ser o que? Um pouco mais exigentes. As expectativas aumentaram. E se o motorista agora não atender esse novo patamar, essa nova exigência, a chance dele levar uma nota ruim por isso agora também é muito maior. E por último, para o passageiro ser VIP, não precisa ter boa nota. Enquanto os motoristas precisam ter uma avaliação 4,75, o passageiro não. O passageiro precisa apenas usar a plataforma várias vezes. Então vai acontecer o caso aqui, passageiro com nota 4,67, chamando o Uber como VIP. Logo, ser passageiro VIP não significa que ele é tão melhor ou tão bom assim. Por conta disso, muito motorista aí entendendo que no mais e menos ele ainda está no prejuízo, que o X-VIP é mais dor de cabeça do que bônus, do que benefício. Tem gente até comentando aí que vai pedir nota baixa para o passageiro para desenquadrar e não mais ser motorista VIP. Mas é uma forma de reconhecimento da Uber. Muitas vezes, às vezes, é melhor ter alguma coisa do que nada. Então assim, a Uber, bem ou mal, certo ou errado, ela está querendo reconhecer você aí motorista e no seu dia a dia procura atender bem, se preocupa com a sua nota, se preocupa em tratar bem o passageiro para manter sempre alto o nível de excelência. Então, no mais e menos, vamos torcer que mais para frente os tais benefícios da categoria VIP apareçam e realmente fique muito mais interessante você ser um motorista VIP. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o like e comenta aqui comigo. Já teve alguma experiência VIP? Você é motorista VIP? Teve algum problema com VIP? Como é que você saiu dessa? Compartilha aqui com a gente a sua experiência do seu dia a dia. Já aproveita, tem uns vídeos meus aqui do lado, dá uma olhadinha. Tem muita coisa bacana aqui no canal, tem muita dica, confere lá que você vai achar alguma coisa que vai te ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo!